Fala meu povo, fala meu povo, fala meu povo Estou em casa Graças a Deus, agradecer a todos aí que mandaram Mensagem aí no meu aniversário, cheguei agora cansado, não, se amostra Eric já ficou em casa, aí já ficou em casa, então essa semana foi só alegria Agradecer primeiramente a Deus, agradecer a Caninana pelo convite do aniversário de 22 anos dele Agradecer os pessoal de Serrita, né, pelo carinho aí, os 52 anos de Raimundo Jacó 53 anos, graças a Deus, foi maravilhoso, maravilhoso de verdade Todos que estavam comigo lá, que eu tirei foto, que eu conversei, que eu brinquei, abração pra todos aí Topo carro, tô em casa, né, lugar melhor quando qualquer pessoa quer estar na sua casa Tem lugar melhor não, tamo junto, vamos embora meu povo É que lá não daram, não, lá na Guninha da Bexiga eu peguei acesso do palco Eu consegui postar alguma coisa Chegou agora, vamos Bel pegou o bolacinho, só deu ela Entendeu? Sim Chegou agora da convite de madrinha, né O almoço dos padrinhos O almoço dos padrinhos de Belinha Então eu quero agradecer a todos, de verdade, gente, a todos aí que mandaram feliz aniversário pra mim Tanto no meu zap, como no meu instagram, como no meu youtube, como lá no meu telegram Sim, eu tô em possibilidade de entrar no telegram Sim, eu tô agradecendo, que eu também mandei Foi correria E tá ali, cadê ela? Mãinha Mãe mandou também oferecer ela, agradecer ela, ter mandado feliz aniversário pra mim Tô em casa A senhora mandou agradecer também, a senhora foi? Foi A senhora foi a primeira que mandou, foi Foi a primeira que mandei Feliz aniversário Foi A senhora Jéssica Que você é o caçula da família É, tá vendo não, velho? É Eu sou o caçula O mais bonito É Chupa essa manga O mais bonito da família aí, ô, velho Né, manhinha? É Ô, manhinha O mais bonito da família não é eu, né, manhinha? É Aí, tá vendo? Manhinha Que feia é Nambuco É, mamãe É A gente A gente A gente falou que feia é Nambuco Eu nem abriu